Meus lojas de sacoleiros que compram no atacado e na parte com vocês Estou aqui no Gautier Prêmio Brás São Paulo Deixa eu contar pra vocês aqui, ó Uma loja GR Moda Loja que vende várias blusinhas a 10 reais É isso mesmo, 10 reais Olha lá, várias opções pra vocês, blusinha a 10 reais Somente 10 reais, a loja tá cheia Olha lá, 10 reais Moça, tem um cartão aí pra me oferecer, por favor? Pessoal, peço pra vocês se inscreverem no meu canal do YouTube, Rodolfo Gama Ativar as notificações pra todos os vídeos Por ser lojista, a gente sempre vai atrás dos menores preços pra vocês no atacado Obrigado, viu? Toca o sininho sempre lá pra nós, ativar as notificações Todos os vídeos Como eu falei, por ser lojista, a gente vai atrás dos menores preços no atacado No momento tem uma página no Facebook também Brás SP, AV44G, o segredo está na compra Tem o Instagram também de atacado Brás SP, 25, 44G, o segredo está na compra Brás SP, 25, 44G, o segredo está na compra Vários contatos pra vocês, de menores preços no atacado Atacados de roupa Nesse Instagram tem eletrônicos, tabacaria e muito mais Segue lá Vários contatos? 5? Faço assessoria gratuita no meu Instagram Pessoal Arroba Rodolfo, underline, gama Dois emas GR Modas, blusinhos a 10 reais A gente vai assistir pra vocês Aqui na Valtier Premium Assim que você sobe as escadas Primeiro andar Primeiro andar, assim que sobe as escadas Peço pra vocês se inscreverem no meu canal do YouTube Rodolfo Gama Estivar as notificações pra todos os vídeos A gente é lojista há mais de 20 anos Mais de 20 anos Tem mais de uma loja Mais de 20 anos que viaja pro Brás 25 de março O famoso barato de Goiânia Eu vou contar pra vocês aqui Essa loja que eu achei no Valtier Premium Valtier Premium Aqui no Brasil, São Paulo Blusinhas a 10 reais Várias blusinhas estampadas Drops A 10 reais O contato tá aqui pra vocês Não deixe de se inscrever no meu canal não Rodolfo Gama Ativar as notificações pra todos os vídeos Dá o like pra nós sempre Pra fortalecer Instagram de atacado também a gente tem Vários contatos Brássico 25 44 de hora Faça assessoria gratuita No meu Instagram pessoal Arroba Rodolfo Vanderein Gama Com dois M's Vou até mais vídeos O contato tá aí Blusinhas Drops A 10 reais Valtier Premium